E como que eu posso explicar isso? Digamos que eu tenha alguns vídeos arquivados, que nem editar depois, só que... Às vezes eu esqueço de editar, então acaba que tem alguns problemas. Daí, cá estava eu navegando pelos meus vídeos arquivados do YouTube, até que eu vi um que eu tinha prometido pra mim mesmo que eu ia editar, e literalmente o título do vídeo era editar. Só que eu esqueci só um pouquinho desse vídeo, só um pouquinho mesmo. Daí eu falei, mano, eu vou editar esse vídeo. Eu estou jogando com chat de voz com aquele gringo que eu tinha gravado há uns 10 meses atrás, 10 anos, você vai fazer um ano no vídeo, meu Deus. Uma portuguesa, uma chilena e uma outra pessoa que morava... Sei lá onde eu... Sei lá onde a menina morava. Enfim, eu também vou enganar a cara e editar esse vídeo. Resumindo, 41 é por... Resumindo. Eu vou ficar aqui Não! Stop! Eu não vou falar Não vou chorar E dizer que não me... Eu não vou falar Eu não me quero Eu me lastimamente Eu me despeio Eu me despeio Eu me despeio e eu me vou Eu quitando Eu me cortei Despertem, despeio ainda Eu me das faltando Eu quero ficar aqui Eu vou morar amiga Não posso parar Eu quero salvar É que o meu pros Eu estou indo Eu estou indo Eu tenho tidak Obrigada De nada Obrigada De nada Caracol Mas é Você, Lanzi Não Victor Michael A namorada do Michael que é a Emily E você E a Willy É, foi isso mesmo Nossa, conheço todo mundo, meu Deus do céu O quê? Você conhece todo mundo Então Que memória Nossa, não tenho essa memória não É porque É porque todo mundo saiu do grupo e me deixaram sozinha Aí eu lembro disso até hoje Que grupo Que grupo Ah Sabe quem é a Camille? Ah Tá, ele me odeia Ah, é você? Aham Ah, tá, eu não sabia disso não É porque É outra conta Só que eu vendi Não para, não para Não para Não para Sim É Na Ali É É Eu já Não para Não, se eu consigo ir aí é muito fácil. No aeroporto. Ah, vou salvar não a vida. Sem contador. O outro cantando. Tá cantando o nego do boreu? Agora vai sobrar então. Cadê esse filme? Eu não sei cadê ele. O primeiro vídeo que eu ouvi seu foi ele cantando. A vozinha dela. Tarde um pouco, tudo tô na dúvida. Não, não, não. O primeiro toque isso! É isso que eu vou tirar de novo. É isso que eu adoro. Ao invés de choração. Ou, ou, ou. Ou, 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 ou. Ai meu coração, mano. ... Se não me salvar eu fico triste O que é que eu aprender? Gritinho deus Um bebe Uma bebe Noob, noob, sou noob Meu deus eu nunca gritei tanto na minha vida Eu to escutando você gritar O que? O mal desumilde 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 Morri Ah não eu não quero x1 Caralho 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 Não vou salvar Ai não Agora Ai Ai que delícia Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Ah o deus espanhol? Que ventilicho Tá Nossa que delícia Nossa que pro Ah Eu acho que isso Não tô escutando Não sei se ele tá me escutando mas eu vou deixar o do telhado TEP Tá bom eu to escutando Ah incrível Eu to escutando O que você sente então? Jesus amado que pro Gente e que isso? Brasileiro é muito pro cara Dois brasileiros versus três espanhol Dois brasileiros versus três espanhol Dois brasileiros versus três espanhol Quando finge pra ele Você parte o meu coração Uuuuuh Uuuuh 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 Gente to comendo aqui tão bom Uuuuh 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 Ei, minha vida, por favor, não dá-te em paz Vou ver, macho Ou seja, não, não, chiquita Prendi o micro em uma classe média virtual E pensaram, disseram que era um mole E você agrada E disseram que um mole era uma linda mulher Não estou entendendo nada Não estou entendendo nada Só sei que eu sou playboy Cadê ele? Não estou entendendo nada Eu vou deixar o te... Aqui, você colocou o tep Não sei o que está pensando, mas vou deixar tep Aff... Eu estou nervoso Olha a이에ira Vou deixar o tamanho aqui É permita 1 Não, por favor, não. Não, por favor, não. Não, por favor, não. Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Eu estou tremendo. Não, por favor. Não, por favor. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Aún sigo traumada com minha voz de homem. Eu penso que eu realmente sonho como homem. Não, por favor. Porque é muito traumada. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Eu prendi o micro. Eu sou um acima. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. O que é isso? Eita, como é que eu digo? Uh! Há chisme! Há chisme! Há chisme! Há chisme! Há chisme! Há outra confesión! Pense aqui! Pense aqui! Confesión! Uy! Fala comigo! Uy! Uy! A ver, uma confesión! O que diz? Uy! Está bem! Uy! O que diz está bem? Não, não, não! Não é português! Fug boy! Playboy! Ah, a chipe! Eu falei que eu sou cara! Ai! Eu falei que eu sou cara! É húmus? Eu sou cara! Húmus? Eu sou cara! Sim... Sim... Portuguesa! Pensé que não ibas a vir Sim... Não, por favor Vem, te la deixo, te la deixo Oh dios mio, graças, preciosa Eu ia ler uma confesão Que combo lente é? De meu salão A ver, confesões Confesão Confesso que me caem mal Diana Rasta de carretero Não, cara, não é como Não, não é possível Ei! Jos, Jos, Jos Jos, você fala português? Sim, Jos Português? Sim, eu falo português Ah, eu falo Uau! Bom, Jos Dime Para os portugueses, que significa macaco? Jajaja Jajaja Macaco, monque, monque Jajaja É uma risa timida, é como desavergüenza Como um nuque de gacha live Jajaja Jajaja Eu tenho que ser amigo dele Macaco Está bom, está bom, está bom Eu aceito É que eu tenho que ser amigo É que eu tenho jogado português Eu tenho jogado português E quando eles... Macaco 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 Você fala português Elas estavam querendo saber o que era macaco Macaco O tempo todo Você fala português? Eu falo Uau Fala português Mano Mano, eles estavam querendo Neymar Chegaram em mim e falaram assim Ui Neymar, cadê? EY? Que que é isso? Eu tenho gravado Eu tenho gravado já Eu estou gravando, faz tempo já Eu também, estou gravando desde o início do server Desde quando o... Eu não sei o nome dele Entrou do server Meu marido Eu não sei não o que pronunciar Por que você começou a gravar do nada? Que? Você começa a gravar do nada É costume Entendo Eu gravo tipo desde quando meu level era ba... Não Hoje em dia ainda é baixo Mas antes eu tinha... Na outra conta eu gravava tipo Mas nunca postei Graças a Deus Ah, eu postei Cadê a vergonha? Eu postei com um chat de voz Ah, você posta Eu postei E aquele é que a esposa chegou lá, foi babado Menina se vê... O que foi? Eu postei? E isso, menina? Me loret que... Eu ligo parto! Não! Ah! Estou vivo! Ninguém fez que, ninguém fez que Esse tio está vivo Reto cumplido, adivina em meu país Ceviche Chilena Chilena Perdão Perdão, é que É que ando em Chile e todo o tempo Hacem confesão Ah, tu és chilena No, eu não sou chilena, não, não Ou seja, vim a Chile Eu sou de outro país Chilena no Brasil é tranquilo É que tem um acento bonito Opa Que exigente Opa 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 Playboy dançou, né? Go, 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 go Dance, dance, dance Ora, cá me sabe que Opa Linha de África De dança Pucha Pucha No, mame Que verrugues Pobrecita, 23 Perdão, é que necessita tomarle foto Foto, é que lo chipeou Mano, aquele espanhol tem uma voz de sapatão